Acabou de começar o ano 2023 e já temos aí que pagar o nosso queridíssimo IPVA que não serve pra nada, né? Então se você quer saber quanto que custou o IPVA 2023 dessa minha XR300, certo? Fica no vídeo que eu vou falar pra vocês. Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com a minha XR300 de ano 2016, certo? Acabamos de começar o ano, estamos em 2023 e é claro, né, que o IPVA com certeza subiu, certo? Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês quanto que tá custando o IPVA 2023 da minha XR300 2016, certo? Então sem enrolação, vamos logo direto ao ponto. Entrei no site do Detran, galera, consultei lá o IPVA 2023 dela. Só lembrando que eu sou daqui de Fortaleza, Ceará, aqui é um dos cantos que o IPVA é mais caro, rapaziada. Aqui é 3% do valor da moto. Então minha XR300, né, que na tabela FIP ela valorizou, ela tá custando agora R$19.000. 3% de R$19.000 quanto que vai dar? Vai dar R$508. Esse é o valor do IPVA da minha XR300, rapaziada. Só o IPVA, falta licenciamento ainda, mas só pra vocês verem, né, os 3%. Não ficou R$508 mesmo, certo? Ficou R$500 e alguma coisa. Vou botar na tela aí que eu não decorei o número. Mas eu sei que R$508 é com desconto, pagando à vista. Mas dá pra parcelar em até 5 vezes, certo? Esse é o valor do IPVA. E quanto que custa a documentação, né? O licenciamento e a expedição do documento? R$164, galera. É, esse valor de R$164, ele é fixo, certo? Então, qualquer moto vai estar custando isso. O único valor que vai variar é o valor do... Olha, menino, passou do nada ali e voltou com a polícia. Então, o único valor que vai variar é o valor do IPVA. Pra moto de 300 cilindradas pra cima é 3%, certo? 3% em cima do valor da tabela FIP. E pra moto de baixa cilindrada, 250 pra baixo, né? Que é considerado assim pelo governo. Vai estar custando 2,5%, beleza? É isso que varia. Mas licenciamento e a expedição do documento vai ser os mesmos. R$164, aqui em Fortaleza do Ceará. E o IPVA, a porcentagem é essa. 2,5% pra moto de baixa cilindrada. E 3% pra 300 cilindradas pra cima, beleza? É um valor bem caro, rapaziada. Tendo em vista que é um dinheiro que não serve pra nada, né? Você vê as nossas ruas todas esburacadas. Tudo mal feito, todo cheio de remendo, né? Então esse IPVA é um dinheiro que só Deus sabe vai pra onde, né? Mas agora eu queria dar uma dica pra vocês, né? Sobre a questão da documentação da sua moto pra você não se assustar. É um negócio que é caro, rapaziada. É absurdamente caro mesmo o IPVA. Mas não dá pra se livrar. Você não pode andar com a sua moto irregular, né? Então, comprou a moto, você tem que pensar. Vou ter que pagar a documentação. Então, se planeje. Assim como eu planejei com as minhas 3 motos, né? Eu tenho a XRE 300, o MT 09 e o Start 160. Eu tenho que pagar tudo isso no começo do ano. Então, é uma facada. Então, a minha dica é o seguinte, galera. Comprou a moto, né? Você vai juntar dinheiro. Todo mês ali você vai separar, dependendo do valor da moto, né? R$20, separa R$50 por mês. E vai deixando uma poupançazinha ali. Quando chegar em janeiro, que você tiver que pagar o IPVA, você já vai ter o dinheiro guardado. Aí você aproveita e paga com desconto. Aí fica melhor, entendeu? Agora, se você passar o ano inteiro gastando dinheiro, gastando tudo. Quando chegar em janeiro, você vai tomar um susto. Porque vai ser um dinheiro que você vai ter que pagar toda uma vez. Tá certo que dá pra parcelar? Dá. Mas aí você vai pagar um jurosinho, né? Digamos assim. Mas não é muito alto, não. Você também pode parcelar pelo site. Mas a melhor coisa que você faz, dependendo da sua moto, é você calcular os gastos dela, incluindo documentação. E parcelar ela, certo? Durante o ano. Pra você não ser pego de surpresa, né? Principalmente quanto maior a cilindrada, você pode ser pego de surpresa. Mas eu nunca tive problema, graças a Deus. Sempre me programei bem antecipado, rapaziada. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Que tem muita coisa. Se você gostou da moto, né? Da pintura dela. Tem vídeo mostrando a pintura, mostrando mais detalhes dessa moto. Tem uma playlist só dela. Vou deixar fixada nos comentários. E aqui em cima no card, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima, galera. Valeu. Fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma